E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon SoulSilver aqui no canal galera. E dessa vez faremos várias pequenas coisinhas aqui que eu não fiz no último vídeo por impossibilidade ou por ter esquecido mesmo, meu querido Dr. Dyle Astro Gildo. Então galera, deixa eu ver como ele está aqui inclusive. Ok, está de boa galera, está super de boa aqui de andar comigo. Que legal Astro Gildo, que felicidade. Mas enfim, como vocês podem ver na minha cara aqui de catapora não está lá muito impressionante ainda. Até porque se ficar impressionante, eu acho que eu não vou me colocar mais a minha cara nos vídeos por um tempo. Por quê? Para as pessoas não ficarem incomodadas ou então curiosas em excesso e perderem atenção no vídeo. Tipo, olha essas perebas do Nube Gamer, aí fica me olhando muito e não presta atenção no vídeo. Então se acontecer isso, eu devo tirar a câmera por alguns dias ou então semanas, né? Que geralmente é o tempo até ficar bom, até ficar numa situação ali tranquila. Beleza galera, mas esclarecido isso, vamos fazer o que dessa vez? Vamos ralar peito daqui, vamos ralar peito daqui sem comprar nada? Sem comprar nada por enquanto, eu acho. Acho que eu tenho potions, né galera aqui? Acho que eu tenho potions, não quero comprar repelso. É, vou ralar peito. Vou ralar peito, tem uma senhorinha aqui me aguardando e aí senhorinha, ela vai querer ver meu ovo galera. A senhorinha vai querer ver meu ovo, querida. Ok, ok. Vamos ver aqui, a galera pegou meu ovo ali. Ela pegou meu ovo? Você pegou no meu ovo, senhorinha? Entenderam galera? Não. Vamos lá. Ela deu um giro muito louco, a galera está contando comigo e ralou peito. Tá bom. Tá bom. E esse ovo aqui galera, é realmente um ovo de Togepi. Eu só ganho ovo de Togepi nessa Mibiroscada. Ok, beleza. Um ovo de Togepi aqui. Que por enquanto eu vou andar com ele com certeza, até porque eu tenho poucos pokémons aqui na minha equipe. E eu não falei com a Enfermeira Joy ainda. Caraca, meu big gamer. Seu maluco. Vamos chegar na Enfermeira Joy então. Enfermeira Joy. Vamos falar aqui com você rapidinho. Vamos adentrar aqui no centro pokémon. E falar com a queridíssima Enfermeira Joy. E deixar o Astro Gildo 100%. 100% Astro Gildo aí, beleza. Beleza, Enfermeira Joy. Brigadão. Vamos rolar peito então aqui. E vamos pra onde agora? Vamos pegar lá o Rock Smash, né. Que eu não peguei ainda. Não peguei ainda. Vamos lá, Astro Gildo. Me segue aí, malandragem. E o pior é que tá num lugar bem fácil aqui, eu acho. Tá contigo, gordinho? Já tá contigo, né? Deixa eu ver. Já tá, pelo jeito. HM-06. Ok. Já obtivemos o Rock Smash aqui. Como vocês viram, foi muito fácil. Não sei porque eu não peguei no último vídeo. Eu acho que tinha como, galera. Quase certeza dei que tinha como. De pegar no último vídeo. Uma beleza. Só lembrei de pegar agora. Vamos lá então. Buscar agora outra coisa legal que vocês me sugeriram pra pegar, né. Que no caso seria um Ruhout com o meu pokémon voador. Eu acho realmente uma boa opção. Um pokémon que eu nunca peguei, né. E que pode vir a ser muito útil. Acho que tem um Ruhout aqui. Nessa rota da direita. Aqui, ó. Antes da cidade. Aparecem Ruhoutes aqui. Deixa eu dar uma procurada aqui. Ver se eu encontro o Ruhout rapidamente. Não. Pedi, eu já tenho, né. Pedi, eu já tenho. Já peguei em outras séries. Eu quero um Ruhout. Cadê o Ruhout? Cadê o Ruhout? Bellsprout também não. Eu não sei se também não, galera. Com toda firmeza assim, né. Que Bellsprout até poderia ser uma opção interessante. Mas. Por enquanto não, galera. Por enquanto não. Ok, ok. Tem mais um ídol aqui. Deixa eu correr dele. E o ruim, galera. De estar com essa doença. Além da coceira toda, né. É vontade de dormir, galera. Tô vontade de dormir tão grande. Toda hora eu fico querendo dormir. Toda hora que eu fico querendo tirar um Cuxiloso. Mais um Pedi e nenhum Ruhout. Será que só aparece de noite, galera? Esse Ruhout? Porque o meu é uma coruja, né. Pode ser. Será? Deixa eu ver isso aqui. Se passar muito tempo e não achar um Ruhout. Eu vou procurar a noite e ver se eu acho. Se eu achar a noite é porque eu acho a noite. Se eu não achar a noite é porque não é a noite também. Deixa eu correr aqui. Ok. Porque eu tinha quase certeza, galera. De que tinha Ruhout aqui. Agora tá aparecendo muito Pedi, né. Talvez apareça um de dois. De fato. É, não tem nenhum impedimento de aparecer um e não o outro. Mas talvez se tenha alguma relação fora do dia. Tô começando a achar isso, galera. Tô começando a achar isso. Porque Ruhout não é meio corujão ali. É, acho que faz sentido, né. Acho que faz sentido, né. Não é a maior maluquice que eu já pensei, não. Não é a maior maluquice que eu já pensei. Até porque é a maior maluquice que eu já pensei. Eu já fiz. E foi com a minha ex-namorada. Foi eu, a minha ex-namorada e o Arnaldo. Nós três fomos no mot... Não, vamos ver. Não, deixa eu passar por aqui. É, procurar mais um pouquinho. Acho que aparece só de noite, galera. Vou tentar aqui colocar pra de noite. E ver se aparece esse Ruhout aí, né. Vamos lá tentar esse esquema. Ok, galera. Tá de noite agora, como vocês podem ver, né. Já apareceram uns pokémons diferentes aqui. Já apareceu um Ratatá de noite. Outro Ratatá. Tá. Ok. Ratatá é o rei da noite. Ratatá é o rei da noite. Rei da balada, né. Toca até aquela música da balada que eu esqueci qual é. A música lá do rei do camarote. Ah, tem a ver, galera. Tem a ver mesmo. Só que agora eu olhei uma coisa aqui. Eu olhei uma coisa aqui, galera. Curiosa. Vocês já olharam? Perceberam uma coisa curiosa? Meu Pokémon tá level 16. E o Ruhout tá level 4. Se eu bater, galera, com um Sopro aqui nele, ele morre. Não é isso? Deixa eu ver. Sopro. Deixa eu ver aqui os meus danos, inclusive. Só pra ter certeza disso. Bag. Não, bag não. Calma. Tem como ver aqui Pokémon. Isso. Check moves. Scratch 40. Bite 60. Rage 20. É, o Rage pode ser que eu tenha uma chance, hein, galera. Vamos de Rage aí. Vamos de Rage aí. Rage. Vamos lá. Bater de Rage nele. Ufa, galera. Bendito Rage, hein. Bendito Rage que me salvou. Vamos jogar então lá a Pokébola nele. Tem um 6 aqui. Vamos ver se eu pego de prima. De prima. De primeiríssima, galera. Pegamos aqui a nossa Ruhout. Olha só. A Ruhout aqui. Seja bem-vinda à equipe, minha querida. Seja bem-vinda à equipe. E agradeça a galera que foi que sugeriu você. Sugeriu bastante, inclusive. Vamos colocar um nome pra ela, galera. Hum, Bertolda. Bertolda é um bom nome, né, galera? Bertolda. Ok. Eu sei que tem Bertolda. Bertolda em feminino, eu não sei se existe. Mas, com certeza existe, que é muito bonito. Bertolda. Bertolda vai ser o nome dela. Bertolda. Bertolda. Ok. Bertolda é o nome da nossa Ruhout aqui. Ah, então, galera, passar pra cá. Vamos passar pra cá. De volta. De volta, Doutor Dio. E vamos deixar a Bertolda na frente até. Por quê? Por quê? Porque eu não sei. Não, porque eu sei sim. Porque a Bertolda... Porque tem que pegar level, né? Simples assim. Simples assim. Deixa eu entrar aqui, galera, com a Bertolda. Vamos lá entrar aqui. Bertolda. Minha querida. Ok. Vamos falar aqui com a Enfermeira Joy. Renove aí, Enfermeira Joy, Bertolda. E o Doutor Dio, que tá de boa ainda, mas beleza. Vamos lá, então, ralar peito daqui. Vou deixar de dia de novo. A hora que o visual fica melhor, né? E a gente volta. Ok, galera. Voltei aqui à tarde, né? 13 horas, como vocês estão vendo. Minha mãe aqui ligou. Tava até balançando lá o simbolozinho. Acho que ela tá dizendo que ela comprou alguma coisa pra mim. É, que eu posso receber de alguém. Se eu for lá pegar... Acho que é na lojinha que ela pegou. Que eu posso pegar isso? Deixa eu ver se é na lojinha logo. Tem um carinha lá na loja. Deixa eu ver aqui o que vai me entregar essa virosa. Tem algum entregador aqui que me entrega coisas? É você, né? Ok. Super puxo. Ah, até que foi um bom item. Até que foi um bom item que a minha mãe comprou pra mim. Até que foi um bom item, Bertolda. Você viu isso? Você viu, né, Bertolda? E segue aí. Segue aí, Bertolda. Que vamos descer agora. Que vamos descer. Acho que fizemos tudo o que tinha pra fazer aqui de mais importante. Ok, vamos descer aqui, Bertoldinha, minha querida. Vamos explorar essa Rota 32 aqui no Asp, tá? Ok. Vamos ver se tem uma coisa interessante por aqui. Tem uma travessia aqui já. Tem uma travessia aqui bem louca. Aqui as ruínas alfa em outro local, né? De acesso. Ok. Então não quero passar por aqui ainda. Vamos passar pra cá. Vontade de me coçar aqui. Galera, mas eu estou me segurando, né? Estou me segurando. Meu Sprout level 6. Até que não é uma matchup ruim, né? Pra Bertolda. Não... É, seria no futuro. Mas agora ainda é. Uma matchup ruim. Ainda é matchup ruim agora. Temos que trocar aqui pelo Astrogildo. Olha lá, Astrogildo, meu querido. Tomei o Vine and Rip, que é bom, mas é ruim. Em razão da força dele no momento. Vamos dar um bait aqui na Bellsprout. Beleza. Experiência dividida aqui. Mais um Bellsprout. Acho que eu vou evitar isso aqui. Vamos fechar esses malandros. Ah, meu Deus. Eu queria evitar, mas eu não posso evitar mais. Vamos trocar aqui, então. Vai lá, Astrogildo. Vai. Vai, Astrogildo. Tomar dano ali de sacanagem. Mais um baitzinho aqui. Ok. Level 5 para a beira toda. Aprendeu hipnose. Olha só. Chega das técnicas aqui. O problema, galera, é que para aprender golpe voador vai demorar, né? Vocês disseram. E eu não sei quando vai demorar. Porque eu não cheguei a olhar isso. Não cheguei a olhar quanto tempo demora, mas beleza. Obtive Miracle Seed aqui. Valeu, queridão. Valeu, queridão. Vamos descer aqui tudo. Vamos descer aqui tudo. Ratatá na minha frente. Ei, Ratatá. Sai daí. Sai daí, Ratatá. O que é que tem aqui? Outro Ratatá. Ok. Que golpe de dano eu tenho aqui? Tem um Taco. Level 5, galera, contra o Level 4 de Taco. É sacanagem. Sacanagem. Né? É. É. Vamos correr, galera. Vamos correr aqui. A Canotscape sempre está dando isso agora. Ok. Vamos lá, Astrogildo. Tem que ficar trocando muito aqui. Eu vou ter que voltar com a Enfermeira Joy, né, galera, hoje? Pelo jeito. Ah, estou vendo logo isso. Watergun. Vamos lá. Vencemos, é claro. A Astrogildo está muito forte já. Diferentemente aqui da Beira Toda. Vamos lá, Beira Toda. Minha querida. Vamos ver. Ratatá está Level 6. Não dá para você ainda. Vamos trocar aqui pelo Astrogildo mais uma vez. Que está com o Level ali violento. Aliás, o Astrogildo vai demorar até um pouquinho para precisar treinar ele. Acho que eu vou poder passar até do segundo ginásio com ele, talvez. Não sei. Não tenho certeza, mas pode até ser. Ok. Beleza. Vencemos aqui. Vemos o bate na sequência. Vamos trocar mais uma vez aqui, né? Para pegar a experiência, como sempre. Palavra todinha. Entra aí, minha querida. Fazer o troca-troca aqui, rapidão. Ok. Maloquei esse aqui nas trocas. Amolar a Lit Life na minha Becara. Ok. Bate aqui. Derrotei em uma só. Maravilha. Level 6 para a Beira Toda. E um pouquinho mais de level também para o Astrogildo. Além de um pouquinho mais de dinheiro. Vamos descer então mais um pouquinho aqui. Tem outro caminho para cá. Um item. E tem esse. Repel. Ok. Fiz um buraco aqui no meio do mato. Tem um Ropip, galera, no meio do caminho. Ropip é legal, hein? Ropip é legal, galera. Poderia pegar um Ropip. Poderia pegar um Ropip. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, eu vi uma coisa aqui para confirmar mesmo, galera. O Ropip é voador também. Então, pensei. É, não. Ropip não. Ropip não. Eu acho interessante o visual dele. Seria um Pokémon bem diferente, né? Mas, sendo voador também. Meio voador. Fica meio repetitivo aqui. Talvez com a Beira Toda. É, acho que melhor não, por enquanto. Vamos lá bater aqui de que nele? Ou vamos fugir aqui de loucamente? Posso fugir loucamente aqui? Deixa eu ver. Posso fugir loucamente aqui, né? Posso. Vamos descer então. Vamos descer então. E a menininha quer me enfrentar a você também? Quero me enfrentar a você também. Vamos lá, então. Então, vem para a caixa você também. Vem. Ok, não. Vamos fazer propaganda aqui gratuita da Adobe Gamer. Já fiz, na verdade. Mas, quem se importa. Não vamos para a caixa econômica. Porque, galera, a caixa econômica. Eu já falei até aqui. É muito ruim. Eu já fui um dia desses aí. Já faz um tempinho, na verdade. Mas, nunca muda. É o pior banco, galera, de atendimento. Acho que existe. É um tal de um povo em cima do outro, galera. Ninguém atende direito. Demora 50 anos para você ser atendido. Nada é resolvido. Tudo é muito louco. Ok. Não vão na caixa, galera. Se vocês forem abrirem conta em banco. E querem abrir conta em banco. Federal, porque é mais seguro. Para ajudar o país. Sei lá. Abram no Banco do Brasil, que é o melhor. Porque na caixa... Na caixa é... Não é que o Banco do Brasil seja ótimo, galera. É ruim. É ruim também. Mas, a caixa... Ok. Vamos descer por aqui. O que é? Ela quer falar alguma coisa comigo? Ah, fala aí, mulher. Porque ela se registrou aqui no meu Pokégeera. Só foi isso. Pensei que ela queria falar outro tipo de coisa, né? Ela só queria falar no futuro com o celular. Beleza, querida. Beleza. Aqui tem uma passagem muito esquisita. Aqui tem um lugarzinho que eu posso descer. Estiloso pra caramba. Aqui tem uns carinhas que eu posso enfrentar, né? Essas carinhas aqui de baixo. Vamos enfrentar essas carinhas aqui? Acho que eu tô de boa, galera, ainda. Pra enfrentar essas carinhas aqui. Alguns deles, pelo menos. Vamos lá. O problema é que eu só tenho um Pokémon, né? Na verdade. Vou ter que ficar trocando ele. Isso é um pouco preocupante. Mas, tudo bem. E aqui eu não tenho o Water Gun, porque ele absorve água. Mas, também tá beleza. Também tá beleza. Beirotu da level 7. Vou continuar trocando aqui, por enquanto. Vamos lá, Beirotu. Minha querida. Entra aí, minha flor. Agora você não bate, por enquanto. Você não bate ainda. Você só entra, Beirotu. Dá pra aparecer. Você entra pra aparecer, né? Você é feito... É famoso. Você faz presença VIP aqui. Faz presença VIP nas batalhas. É só isso que você faz, por enquanto. No futuro, você entra pra porrada. Ok. Feito a Bliton Spirers, né? Ela também fez isso. Ela fez esse ciclo. Ela começou só entrando pra fazer presença VIP. Depois, ela começou a dar porrada. Porque ficou maluca, no caso dela, né? Mas, o que importa é o que importa. Vamos bater aqui de Taco, galera. Porque é o cara dos Mad Carps, né? Podemos abusar aqui. Podemos abusar dele. Do bom sentido, é claro. Vamos lá. Mad Carpou o Obertolda. Vem mais um, né? Vai ser a batalha de um milhão de anos, galera. Isso aqui, né? Se vocês perceberam. Ok. Taco. Tá em level 15, galera. Esse maluco. Mas, agora que eu não quero dividir level mesmo, né? Porque level 15 é sacanagem. Ele me bateu, galera. Com o Splash. Bateu? Eu tô ficando maluco. Acho que bateu, não foi? Então, era que acerta, galera. Era que acerta com outra coisa. Acho que eu estou com o Taco. Não tenho certeza. É, acertou com o Taco mesmo. Mas, consegui. Consegui, galera. E só peguei isso de level. Tá, ok. Fica aí, o Obertolda, minha querida. Esse aqui é level 5. Vamos lá, de Taco nele. Já foi melhor, hein? Não me acerta com o Taco, não, malandro. Ok. Porque eu não quero quebrar toda a morra aqui. Eu também não quero usar item nela também. Pelo amor de Deus. Level 8. Contra o Magikarp, que é o último e derradeiro, né? Se for level 15, eu troco. Não, level 5. Vou tentar bater, então. Até matar. Ok. Mais um Taco. Gastei todos os Tacos, né? Que eu tinha. Ih, vou morrer. Não, não morri ainda. Não morri, galera. Venci. Maravilha. Consegui bastante level aqui. Vamos, então, prosseguir para o próximo. Não tem próximo? Não tem um carinha aqui, na verdade. Quer me enfrentar também, carinha? Quero me enfrentar também. O que é que você tem aí? Um Goldin? Ih, rapaz. Ih, malandragem. Que bagaceira, hein? Teorip. Ainda bem que meteu esse golpe, não outro. Bitesinho na tua cara. Mais um Bitesinho. Te ownei. Te ownei aqui. Ralf, valeu. Você vai me dar alguma coisa aqui, Ralf? É uma impressão minha. Quero sim. Ah, ele quer me registrar aqui comigo, galera, primeiro. Quer dizer que tu queria me dar algo, cara. Coisa chata. Tipo uma vara aí. Tu queria me dar tua vara, no bom sentido, né? Porque em outro eu não ia querer, né? No caso. Temos um Ekans aqui na minha frente. Eu não quero Ekans. Vamos correr dela, abertura. Ok. Agora pra cima. Agora aqui no matinho. Tem um carinha ali no mato. Vou falar com ele carinha do mato, galera. Acho que sim. Acho que vamos enfrentar ele, inclusive. Ok. Eu sei que eu não posso... Ah, posso ter o Redbutt aqui. Estava me avisando isso. Ok. Estamos com o Roland aqui, galera. E a impressão minha ou é Freezing aqui? Freezing, galera. Freezing lindo e maravilhoso. Ok, galera. Voltamos aqui, né? Depois de mais um Freezingzinho no jogo, que é normal. Tivemos que lutar de novo. E é claro que da segunda vez que nós voltamos aqui, é sempre uma situação complicada, né, galera? Curiosamente. Porque a Bertuda dessa vez não conseguiu vencer o Madikarp, level 15. Que ele entrou numa galera escrota, violenta, nervosa de bater só de taco na minha cara. E foi muito caído. Mas beleza, né? Vamos trocar aqui pelo Astrogildo, pelo Astrogildo, meu querido. E eu espero que eu esteja perto já do centro Pokémon do próximo, né? Porque tá complicada a situação aqui. Tá complicada a situação. O Water Gun nele. Outro pack em mim. Dois de dano só. Tá bom. Tá beleza. Tá tranquilo. Derrotamos o Roland aqui. O Water Roland, sei lá. Deixa eu pegar esse item, Great Ball. Bom item, inclusive. Vamos descer então aqui rapidão. Mais um Bellsprout na sequência. Vamos correr aqui dele. Correndo. Desce. Ah, tem um item aqui em cima. Pera aí. Pera aí que eu tenho um item aqui. Ah, não tem um item aqui em cima. Ok. Beleza. Deixa eu chegar aqui. Pegar o Bullet Seed. Ó, boa termite de grama, galera. Essa aqui, inclusive. Deixa eu descer aqui. Tem mais algum Pokémon. Poderia pegar um Bellsprout. Galera, o que vocês acham disso? Eu já usei alguma série aqui das minhas? Tenho menos dúvidas, né? Se eu já usei um Bellsprout por aqui. Eu vou considerar, sinceramente. Até porque, até vocês me responderem, vai demorar um tempo, né? Não vou conseguir ver a resposta de vocês há tempo, porque eu gravo com antecedência. Então, eu vou considerar por mim próprio, tentar pegar um Bellsprout. Pode ser uma opção bem interessante, né? Essa beleza é uma arvorezinha aqui, né? Essa plantinha ali toda sexy. Sexy Indianuit. Ok, deixa eu passar por aqui. Enfrentar mais esse Malandrilso. E aí, Malandrilso. Tem o que aí? E vou considerar com certeza, galera, aqui. Temos um Wooper, que pode ser complicado. Vamos lá enfrentar o Wooper aqui. Tem o Reap contra mim. Contra o Wooper, galera, é bom o quê? Acho que o Bite, né? Vou de Bite mesmo. Vamos lá de Bite. Mais um Bitezinho. Ok. Level 9, que aprendeu o quê? O Pack? Nossa, galera, um golpe voador. Eu acho que quando vocês disseram que ela não aprende muitos golpes voadores, rapidamente, deve ser o segundo golpe voador dela, né? Que o Pack é tranquilinho, né? E tal, é meio fraquinho ainda. Então, ela aprende cedo, sim. Ok. Agora por onde? Primeiro eu vou salvar o jogo aqui, claro, mais uma vez. Por aqui não, né? Mais um Savezinho aqui. Sempre bom, né? Sempre bom o Savezinho. Vamos esperar. Dá uma salvadinha aqui no jogo, Malandrilso. Ok. Salvando. Beleza. Tá salvo. Vamos prosseguir aqui. Aqui onde eu fui, né? Aqui onde eu já estava. Aqui é o atalho que eu poderia passar. Mas que eu evitei pra pegar a experiência. E já estamos aqui diante do centro Pokémon. Agora sim. Agora sim o cara quer me vender o quê? Quer me vender o rabo do Slowpoke por um milhão. Tá bom, cara. Tá bom, ó. Tá bom. Pode vir agora daí que eu vou te vender. Que eu vou te vender. Ou melhor, que eu vou te comprar. Vou te vender, galera. Já me mente de negócio, né? Querendo me vender as coisas pra ele. Quando ele quer me oferecer as coisas. Mas tudo bem, Enfermeira de Ué. Você viu isso? Que exploração. Um milhão de contos por uma venda ali, provavelmente, inclusive, né? Que não pode ser concluída. Ah, não. Apenas pela questão de não estar com o dinheiro aqui em minha posse. E sim porque ela deve ser ilegal, Enfermeira de Ué. Comprar esse tipo de artigo, né? Calda e Slowpoke. Isso não deve ser muito honesto, mas beleza. Ok, galera. Pokémon 100% aqui. Vamos prosseguir pra próxima cidade. Deve estar próxima, talvez. Tem um carinha aqui. Quer me enfrentar também. O que é que você tem aí, carinha? Pokémons voadores. Eu também tenho agora. Também tenho agora. Pokémons voadores. Vou tentar usar aqui, galera. Já que eu tô perto do centro do Pokémon, né? Vou tentar usar a Birtuda aqui. Pra bater direto. Pra tacar-lhe porrada. Tacar-lhe porrada aqui no adversário. Ok, boa Birtuda. Vim o Pidgey na sequência. Mais um Pokémon voador aqui. Vamos de Pack nele. Vamos lá. Pack mais uma vez. Vamos meter Pack aqui no meu Little Pidgey. Toma aí, Little Pidgey. Vários Pack na tua cara aqui. Inspiro na sequência. Deve ser o último Pokémon dele. Tá forte, inclusive. Level 8. Vamos tentar uma hipnose aqui. Que tal? Tentei e acertei, galera. Primeiro hipnose aqui. Foi sucesso, hein? Dei sorte no primeiro. Que bom. Tá dormindo ainda. Fica dormindo aí, malandragem. Ah, foi uma hipnose, né, galera? Hipnose de estreia aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Ok, boa Birtuda. Vai matar se ele é. Ah, pensei que ia matar se ele acordar. Não foi tão perfeito assim, né? Mas foi quase, galera. Acho que é o máximo que ele poderia ficar dormindo, inclusive, enfermeira Joy. Ou muito próximo disso, minha querida. Mas muito próximo disso. E sabe qual o máximo tempo que eu posso ficar dormindo ao seu lado, enfermeira Joy? Quase nenhum tempo, enfermeira Joy. Quase nenhum segundo. Porque a sua beleza me impede de conciliar o sono, enfermeira Joy. Eu não consigo ficar muito tempo dormindo junto de você. Porque eu tenho desejo de fazer outras coisas. Não, foi muito tarado isso, né? Foi muito tarado. Já deixou de ser romântico e virou tarado. Então não é bom falar assim, dessa forma. Tem aqui uma caverninha que eu tenho que atravessar agora, né? Podia quebrar isso aqui e pegar alguma coisa. Mas eu não tenho pokémons para tal. Não incidei o Rock Smash a ninguém ainda, por enquanto. Estamos aqui na Union Cave. Union Cave, galera. O que faremos aqui na Union Cave? Queremos pegar um Geodude, talvez? Ou tem outro pokémon interessante aqui que eu posso pegar. Pode ser bastante útil. Não sei. Não sei. Vou dar mais um save aqui. Mais um save aqui dentro da caverna. Ok. Dá mais uma salvadinha aí, jogo. Union Cave, beleza. Salvo. Salvou. Vamos lá então. Ver se tem algum pokémon interessante aqui além deste. Tem um Ratataka. Que é interessantíssimo. Não. Queria um de pedra-terra aqui. Pode ser o Geodude mesmo, talvez. Tem até o Onix aqui, level 6. É porque o Onix eu já usei lá em pokémon gold, né? Então não sei se quero. Não sei se quero usar outro aqui e tal. Deixa eu pegar esse item. Ex-Attack. Bom item. Tem um carinha de fogo ali em cima. Me aguardando. E aí, carinha de fogo? Quero me vencer aqui? Eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer, meu corpo nu. Eu sei que você quer meu corpo nu. Que não está lá muito apetitoso no momento, né? Porque meu corpo nu está cheio de tereba. O Water Gun. Vou até mostrar para vocês, galera. Meu corpo nu agora. Para vocês verem. Não. O Water Gun. Ok. Só quando alguma revista quiser negociar. Vamos bater de pack aqui nele. Que não vai ser nunca, provavelmente. Level 10. Boa, vira toda minha querida. Passou de level aqui. Vamos descer então aqui. Deixa eu ver. Tem uma coisa interessante aqui para baixo. Tem um caminho, né, galera? Aqui embaixo. Não sei se é muito promissor. Já tem um item. Já é promissor o suficiente. Já é promissor o suficiente um item aqui embaixo. Vamos subir ali. Tem mais um ato aqui e tudo, né, galera? Aqui. Na caverna. Devia aparecer vários pokémons legais aqui. Nem Zubat tem direito, galera, nessa caverna. Mas tem um Geodude level 8 aqui. Eu acho que eu vou considerar, galera, pegar um Geodude. Acho que eu nunca usei um Geodude em série aqui. Hmm. Pode ser uma opção, hein. Pode ser uma opção. Vamos pegar um Geodude lá para nós. Geodude. Depois evoluindo um Graveler. Graveler. E talvez eu possa evoluir depois até no Golem. Mas no Golem eu teria que fazer trocas, né? Trocas muito loucas. Ah, eu não sei. Não sei. Estou muito em dúvida, galera, ainda. Muito em dúvida sobre o Geodude. Vou correr dele por enquanto. Vou correr dele por enquanto. Ok. Esses pokémons que evoluem por troca, geralmente eu não gosto de pegar muito, não. Geralmente não me apetece muito pegar esses pokémons que tem uma última evolução por troca. Eu não sei nem se ele tem aqui já. Acho que já tem. Nessa fase, né? Nessa geração. Se ele já tem isso. Super Sonic aqui na Beira toda. Vai morrer Beira toda? Não. Ok. Vai morrer, né? Já estava nesse estágio. Ok. Vou dar uma olhadinha, galera. Inclusive nisso aqui rapidinho. E depois eu volto. Pois é, né, galera. Realmente é por troca a última evolução dele, né? No Golem. É. É, isso é um pouco chato. Isso é um pouco chato. Isso é um pouco chato. Então vai complicar um pouco minha situação aqui. Vamos trocar. Colocar o Estrugil nessa batalha. Vamos lá. O Estrugil do vencer o Onix. Vamos vencer o Onix aqui. Porque eu não gosto de ter um pokémon, galera. E não evoluir ele tudo. Sabe como é que é, né? Eu gosto de evoluir ele por completo. Quando é isso é possível. Mas vamos pensar direitinho nisso depois também. Tem muita coisa que eu deixo para depois, né, galera? Ei, Noob Gamer. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Cara, pedir, né? Mas aqui eu vou ter que ser mais planejador mesmo. Vamos lá. Temos aqui um Gildu de level 4. Estava até para bater nele algumas vezes aqui. Mas vai demorar tanto, galera. Vai demorar anos para conseguir fazer alguma coisa nele. Melhor trocar logo do princípio e pronto. Vamos lá, Estrugil do. Entra aí, meu querido. Vamos bater aqui de Water Gun. Ok. Será que eu troco, galera? Fico trocando ainda? Acho que é uma boa, né? Acho que é uma boa. Palabra toda. Ok. Mais uma troca. Estrugil do. Ok. Vamos lá. Defense Curl. Está até ajudando, né, galera? Quero nem bater aqui. Ok. Mais um. Deve ser o mais forte deles, né? Deve ser o que vai me prover aqui mais experiência. Level 8, de fato. Vamos lá, Estrugil do. Entra aí, meu querido. Vamos finalizar essa batalha aqui com mais um Atragunzinho. Ok, perfeito. Level 18, inclusive. Vai passar ali de level. Está perto de evoluir, né? Ou vai evoluir agora? É isso, galera. Vai evoluir agora. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Temos um belíssimo Croconal agora. Que emoção, galera. Que emoção. Deixa eu passar por aqui. Dá mais uma descidinha. Ratatá. Ok. Momento de salvar, inclusive, né? Quando ele evolui, claro. Momento de salvar aqui o jogo. Vamos salvar, então. Para garantir a evolução. Eu não perder ela. Não. Perder não, né? Vou ter que voltar. Tá. Chato pra cacete. Ok. Salvei de novo. Beleza. Deixa eu passar por aqui. Pegar esse item. Evitar esse carinha. Não. Nunca evito ninguém, galera. Nunca evito ninguém. Quero bater em todo mundo. Quero descer o cacete em todo mundo aqui. E queria chegar também da próxima cidade, né? Se possível. Vamos lá de Peck no... Coff. Vamos lá de Peck nele. Vamos continuar no Peck aqui mesmo. Ok. Peck tá errando os golpes dele. Ou melhor. Peck tá errando os golpes dele. Coff tá errando os golpes dele, felizmente. Vamos manter aqui na beira toda. Tá level 6 também. Acho que eu vou continuar batendo de Peck. Ah, não. Coison, guess. Ok. Vou conseguir a experiência aqui, né? Mas acho que vai falecer a beira toda. No meio do caminho. Mas creio eu que eu esteja perto. Da saída. Eu já não sei mais. Já não sei mais se estou perto. Tem uma menininha aqui. Um carinha, na verdade. Não tô passando muito perto não, na verdade, agora. Um carinha visto com uma roupa bizarra. Ele tem um slow poke. Ok. Usou o growl ali, o slow poke dele. Bitezinho. Bom bite. Mais um bite. Ok. Até porque é super efetivo, né? Já que ele é meio psíquico. Level 12. É. Acho que vai falecer, galera. Bertolda aqui vai falecer, tristemente. Não faleça não, Bertolda. Que estamos perto da cidade. Estamos tão perto, Bertolda. Estamos tão perto. Vamos lá sair agora, galera. No desespero aqui. Tentar chegar lá. Tô na rota 33, né? Sai da frente, cara. Sai da frente, cara. Ok. Sobreviveu, galera. A Poison. Sobreviveu a Poison. A Poison. A Poison. Boa Bertolda, minha querida. Posso enfrentar você, então, querido. Se quiser me enfrentar, pode me enfrentar agora. Ok. Vamos lá, então. Vou só trocar aqui, né? Com um de vida. Ficou sobrando, né? Beleza. Um de vida é suficiente. Um de vida é suficiente. Vamos lá. Croconal, meu querido. Watergan. Vencemos em uma só. Maravilha. Vamos lá. Machop na sequência. Posso trocar aqui no esquema de dobro, né, galera? No esqueminha. Arriscado? Talvez um pouco, né? Talvez um pouco. Vamos lá trocar aqui. Porque ele pode dar aquele golpe para evitar que eu saia, né? Que eu troque de Pokébons. Mas, não fez isso? Então tá de boa. Então tá de boa. Watergan aqui mais uma vez. Mais uma vitória. Tem um carinha aqui que talvez quere me enfrentar também. Ok. Ele quer me dar alguma coisa. Interessante. Quer me dar informação. Ah, não. Ele quer se registrar. Sempre esqueço disso, galera. Sempre esqueço disso. Porque ele só quer se registrar. Só quer meu número de celular. Porque eu sou famoso. Tenho sucesso aqui. Ok. Vamos dar mais um save, né? Porque eu tô no desespero louco aqui. Vamos lá. Sempre dando saves. Atrás de saves. Ok. Ok. Beleza. Mais um savezinho aqui para garantir. Save feito. Vamos lá. Falar com esse outro cara. Nada de importante aqui. Vou pegar umas biórias, então. Recolher tudo que tá por aqui. Ok. Apricorn. Mais um apricorn aqui. Deixa eu pegar esse outro apricorn. Para me dar esse apricorn. Ok todas. Maravilha. Agora pra cá, pra dentro. Da caverna. Da Union Cave. Onde tem esse item aqui que eu não peguei, né? Querendo sair rapidamente. Não peguei isso aqui. Mas agora é nosso. Deixa eu pular por aqui, então. E chegaram na próxima cidade de Azaleia. Onde o nosso querido ali. Queridão. Que faz... Eu acho que esse cara aqui. É o que eu li que faz lá. As pokebolas a partir das apricornes. Está discutindo com carinha da Tim do Mal lá. Que eu não sei qual é. É a Tim Rocket, será? Acho que é a Tim Rocket aqui ainda, né? Ok. Ok. Ó, saiu ali meio... Vocês viram, galera? Ele saiu dando uma caminhada pra trás ali. Estilo Michael Jackson. Mas beleza. Deixa eu entrar aqui no centro do Pokémon. E falar com a Enfermeira Joy. E encerrar o vídeo por aqui, galera. Aqui já fizemos bastante coisa nesse episódio. Tivemos evoluções, capturas. E Rock Smash. Muita coisa aí. E é isso, galera. Muito obrigado por eu ter assistido. A mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Eu falei isso de uma maneira muito esquisita, né? E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros. Que eu venho a trazer aqui do canal Noob Gamer. É isso, galera. Um grande abraço e fui!